O que é da Mariana? Calma aí, ele vai subir na minha cacunda agora, não é, Max? Ficou toda a água, mano. Ficou todo lá na cabeça? 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 Ainda vi que não estraga a piscina, tia. Como é que não estraga a piscina? Pois é, se estraga a piscina. A gente acha que é só a gente que gosta de uma vez de piscina, viu? É o meu lugar, viu? Mentira. Por que que a gente não tinha que me ligar? O Twitter, eu não tinha que me ligar. Quem está filmando aí? Estou. Resgate. Resgate, soldado. Resgate, soldado. Não, não, não. É da Marta? É da Marta? É da Marta? É da Marta? É da Marta.